Já sabe, mano, ele não vai chutar as gens à toa, tá ligado? Tô no 8. Tá, gente, 2% é foda. 8, 8, 8. Cês tão onde? Eu tô mais... Tô 9. Tô 6. Tô 8 também. 9, 6. Corrupti o 9. Tá o Caveira tendo pros 7 já. Ele tá na main, ele tá na main, tá na main. Vai quebrar a porta também. Tem um gen aberto ali no 7, Caveira. Tá. Vou pegar isso. Ele tá vindo no 9, tá no 9, tá no 9, procurando. Tô no 7. Eu e o Stealth aqui pros 9, 6. Onde cês tão em gen mesmo? Vou lá pro 1, mano. Vou lá pro 1, vou lá pro 1. Cortou o portal 9, cortou o portal 9. Ahn, talvez tenha me visto o check, tá? Talvez ele viu todo mundo já, mano. E eu não. Vou correr pro 1, tá? Comigo check, comigo check. Cobre a porta. W, 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 W. Corrupti 6, 9 e tem um 3G aqui, tá? Ok. Peguei Forca pra tirar o 3G. Eu já dou tirar Forca, importante. Peguei G1. Tá 7, tá 7, tá 7, tá 7. Ok. 1 e Forca sendo feito, Caveira. Tá, eu vou dar meu BL e vou pegar main. Ok. A gente tá 70 não aqui. É, ele tem rancor, tá? É rancor, rancor. Então não tem no edge. Em cima da main 367. Eu posso tentar os sabotas, mano. Eu acho que é meio da rua, meio da rua, meio da rua. Não, não, não dá. Tem 2 ganchos. 2 staff pro save, mano. Poderia atirar, mas de qualquer forma não ia mudar. Eu fui da face, eu vou atirar só. Ele tá indo 1. Tá 7. 2 staff 1, tá? Meio portal. Ué, tá parado aqui. Quem faz o save? Eu tô meio perto. Eu tô do lado, eu tô no 1. Eu tô aqui, tá aqui. Eu vou começar main agora pra chamar a atenção dele. Eu vou ficar no genio, eu vou ficar no 7. Ele tá campando full, mano. O genio e o caveira, velho. Peguei... Alguém quer me aproximar pelo meio da rua? Eu tô indo, eu tô indo. Eu vou forçar o gen do 1 aqui, mano. Tô me aproximando. Tá, tô forçando um, tô forçando um. Pessoal, não tem um sprint pra fazer isso aí, velho. Quando tiver quase struggle, a gente faz o do você, velho. Eu vou na rua. Tô aqui quando eu gostei, velho. Tá. Só bora, o ninja. Min tá 30. Agora? Uhum. Vai no ninja full, tá? Quer tankar caveira pro ninja? Dá W, ninja. W. Pronto. Tô no gen do 1 aqui de volta. Vou ficar loop 7. Eu dropei, cashw. Meio de 7. Eu popo um. Eu popo ninja já. Vou ter que 4. Tá bem, ninja. Cheguei em algum lugar. Dá pro vant tankar. Tô chegando por trás. Eu cheguei uma pallet aqui. Peguei o 7, tá? Ele bateu, ele bateu. Peguei o 7, peguei o 7. Ele tá dando W. Cadê tu, ninja? 4. Tô indo pra rua. Tô indo pra rua de novo. Pelo 4. Tá velho, trava ele aqui. Ele tem hacker, tá? Ele tem hacker, tá? Fechou, fechou. Girou no vant. Tá comigo, hein? Tá. Tá com você. Saiu de mim, sai de mim. Tô saindo. Vou usar leite e manter ele num 1, tá? Tô. Tem gen 8. É gen 8, save e... Sai tá com a rua. Dá pra pegar dupla 8. Vou terminar o 7. Eu tô com você, tô com você. Tô com o 7. Ah, droga. Tô aqui pro 7. Tô aqui pro 7. Vem da rua, tá? Tá aqui pro save. Vamos dar volta resetar lá no 9. Tipo, ele vai 7 insta, tá? Quatro dá uma 5. Tá indo pro 7. Tá saindo. Só vem, só vem, só vem, só vem. Ele tá ali pelo meio da rua, meio da rua. D.W. foi intoninho. Como é isso que veio pra mim? Vem pra mim vai pra mim. Vou pro 9. Só não sei se eu peguei em loot. Ah, Gen onge. Gen 6. A gente vai pegar 6, tá. Tem loucura pegar em troco. Não tem vaga. Droga, droga, droga. Acertamos 6 aqui. O save dele. Só pra confirmar ninja? Main 3, 7 e 4, barra 5? Isso, eu acho que eu vi. E tem um 6 também. Estamos fazendo o Gen do 6. Ele tá indo. Parece que foi 6. Tá. Talvez o Mescote, tá? Me viu. Eu e Ninja tá 8. Vou pra main. Você é Adrena, né? O Ser é Adrena. Eu posso cair pelo Ser, tá? Cara, eu vou dar a volta na main, vou por fora e vou... Você consegue dar mais uma volta? Preciso de cair pro Ser ainda? Tenta cair nesse buraco aí. Pera aí, virou em mim, Ser. Virou em mim, virou em mim, virou em mim. Só some, só some. Vou me rejeitar aqui, mano. Coloquei caixa, caixa full. Cara, ele tem rancor, tá? Cuidado com rancor pra ele não pegar info do Ser. Pera, se ele tem rancor, ele não pode ter no edge, certo? É, me levou base. É, não pode ter no edge, não. Ele pode ter no edge, não. Sim, pode ter no edge. Portão 4 e 8. Não, não pode. Ele mostra, mostra no locker. Mostra no locker, mostra no locker do rancor. É, portão 9, portão 9. Eu tenho camaradagem, tá? Portão 9 e 4, 9 e 4 é o portal. Ele tá me campando, tá? Botou o portal. Pode popar, popa, popa, popa. Tô no 9, abri no edge, no edge, no edge. 3 stack, 3 stack. É, são 48 segundos. Talvez ele vai no Ser em cima também, ele sabe que você tá aí, tá, Ser? Me achou. Cura aqui nincha, por noite. Dá tempo, eu vou lá e ativo o camarada. Comigo no 5. Apesar eu te cura, eu te cura. Você vai ter que ir lá, eu tô exposto. Dropei 5. Não tem ele aqui, não tem como sair daqui. Gui voo, gui voo, gui voo. Talvez ele vá pro gancho. Tá indo pro gancho. Tá indo pro gancho? Tá indo pro gancho. Eu vou ativar o camarada. Ativa lá, ativa lá. É, tô escutando ele aqui, tô escutando ele aqui. Só ativa meu camarada. Tô chegando, tô cheque, tô quase lá. Quanto tempo no layout? Tá fechado ainda. Tem que ativar o ninja. Ativa rápido, ninja. Tô chegando no main, chegando no main. Ativou, 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 ativou. Tá, quando ele perceber... Tô abrindo, tô abrindo. Tá, abre no 8, tá, abre no 8. Ninja, fica... Me viu, me viu? Tá, tá, tá. Fica preparado pra apertar W lá pro portão do 8. Portão do 8? Portão do 8, o Seritanka, o Seritanka. Tô aqui, botão. Tá, ele me perdeu, ele me perdeu. Tá, 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 só abre direto, abre direto, abre direto. Ele tá inuí, tá inuí, tá inuí, tá inuí. Tá, abre, 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 abre. Tá assim, eu tô em, eu tô em, eu tô em, eu tô em. Tá saindo. Vai oito, ninja, vai oito, vai oito, ninja. Tá indo, tá indo, tá indo. É... Nice, 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 nice. Só, só mexe o pé, velho. Isso é empate, eu acho, né? Empate, empate, empate. Você tem que fugir, ninja. Tô chegando. O ninja, ninja foge. Eu tô no portão já. Nice, pô. Ele bateu, saiu. Agora muito graça. Caralho, mano. Tenso, velho. Tô tremendo aqui, velho. Foi tenso. Cara, esse Kamara que o ninja ativou foi no talo. Foi no talo, mano. Qual cara foi eu jogando, mano? Rancor no way out... Rancor no way out, corrupt... Remember me. What? Remember me. Meu Deus. Ele quer remember me? Abriu o portão aí, não aparece. Sim. Caralho. Ah, então por isso que o Kamara não conseguiu dar cal, a obsessão não... É, ele não pode, ele não tem... Nossa. Tô check. Tô 2. Eu tô... Eu anjei no 2 aqui, vou ver se bloqueia o corrupt. Corrupt 2. É, corrupt 1. Cuidado com letal, tá? Ok. Ah, pode letal, né? Verdade. Ah, o Billy tá vindo check, aparentemente. Sim, sim, foi pra check. É, me viu, me viu na check. Me viu na check. Sai da check, ninja, assim. Eu vou pegar a main build, tá? Não tem como... Tô indo dando a volta por trás. Vou pegar o 3. Olha, givou? Não sei onde ele tá. Não, não, não. Ele vai me ajudar o check. Certei... Certei check. Tô dando W, tá? Precisa usar o loop. O loop aqui tá forte, mano. Certei check, não. Certei 1 e 2. Tô no gem da main, tá? Peguei o 6, tá? Ai, bambuza. Givou? Não, não, givou. Comitou, comitou. Ele me... Veio pra mim, veio pra mim. Givou? Ok, ok, ok. Ah, já pega um gem. O ninja, pode pegar o gem check, se tiver 2. Tem check, ninja? Tem, tem. Eu não dropei não, não dropei não. Tem check, tem check. Tá. E tem a Django também, que eu não usei. Eu pego o gem do seiro, tá? A pallet do 2 tá dropada. Ele não quer... Han, não vi a aura dele, mano. Tá, vai popar outro gem. Ah, eu tô no 3 aqui, porque eu não peguei o gem ainda não. Agitation. Agitation. Eu não popo o gem do seiro, cara. Agitation? Tá vendo ele camp eu e o gem. Ele vai campar o seiro e o gem, mano. Já grudinho gem. Ele não vai sair dali nem podendo. Fazendo 2. Fazendo 2. Fazendo 2. Fazendo 2. Ahn, sim, eu vou aguardar, relaxa. Passive. Peguei o 6. Fala pra mim que eu tô matando. Tem um lá no 8. E um no 3 aqui, o Caveira já passou o calco. Ele tá... Tem um totem aqui onde eu tô. Ele tá fazendo o gem do 3, tá? Tá fazendo o gem do 3. Tá campando ainda? Tá campando. Não tem rancor, tá? Então tem 9 também, Fennel. Fica a parte pro save que talvez ele vai pro ninja. Tô aqui. Ele tá aqui. Vou pegar com o ninja, mano. Farsa geni. Tem portão 4 e... Se ele vim, cê salva. Hum... Não veio. Não, ele vai garantir a mark. Acho que o ninja consegue popar, talvez, cara. Sei não, hein. Acho não? Eu tenho adrenal. Eu não dropei a long, viu? Ele tem meio. A gente popa, a gente popa, a gente popa. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Cuidado não cair, Vandy. Pode ter no edge, tá? Vou pegar o 4 insta, tá? Vai ter no edge 100%. Eu tenho um palete aqui, ninja. Pega, nice, nice, nice. Tem palete check também, Vandy. Não, não é totem rei leão, tá? Tá abrindo 4. Tem a jungle em frente, eu cheque palete também. Guys, me espotei. Totem 3, totem 8. Givou? 4, rei leão. Givou, 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 givou. Givou, givou, givou. Eu vou levar o totem do 3. Totem 3, totem 4, rei leão 1, totem 8. Eu posso pegar o portão, posso pegar o portão do 4. E totem 9. Abrindo, 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 abrindo. Abrindo 4, 4, 4, 4. Achou no edge. Tô tirando, tô tirando, tô tirando. Vou usar lead. Tem um palete. No edge 20. No edge 20. Cota aberta caveira. No edge 50. Se você conseguir, eu abro. No edge 80. Só abre, mano. Se o seu caveira cair, não tem o que fazer. Tá. Privetizando minha aça. Vou no portão aqui do 4 já, tá? Sai, sai, sai. Vou arriscar a hatch. Saímos, saímos. É bom. Espero que consiga. Qualquer coisa, tem um portão do 4 também. Ele vai te zonear pelo tempo, né? Também. Sim. Tem um time, né? Nossa, velho. Você pegou bastante antes, velho. Não. Não. Não corvou direto. Não deu. Foi dois escape fresh. Não. Tá, seguinte. O mano corrigiu lá. Ele falou que... O Roy tava dizendo que se alguém ganhar agora, ganha. Sem tie break, é menos que um patch agora. Ah, é? Foi o que ele falou. Não. Entendi. Entendi. Ah, foi nice. Foi nice. Foi nice. Dois suks e... Não, seis suks e duas kill é... É de calf brine... É de calf brine bamboso. É de calf brine bamboso.